Agora em Goiânia, nove horas e dois minutos. O desembargador Marcos da Costa Ferreira acatou a solicitação do SIM de público e deferiu decisão liminar em que desobriga os servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás que se encontram nos grupos de risco referentes à Covid-19 a retornarem ao trabalho presencial hoje, nesta segunda-feira, dia 7. A medida vale também para os servidores das unidades do VAPT-VUPT. A decisão resguarda, portanto, esses direitos de servidores que foram apontados nessa ação na Justiça pelo SIM de público. Sobre isso, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, Nilo Sérgio. Presidente, obrigado pelo contato aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Qual foi a argumentação, Nilo? Por que é que o Sindicato dos Servidores Públicos entrou com essa ação que agora foi atendida pelo desembargador Marcos da Costa Ferreira? É, nós impetramos o mandato de segurança buscando a mídia de eliminar, uma vez que o governo se mostrou insensível até o grupo de risco, porque ele mandou o retorno, mandou os servidores voltarem ao trabalho presidencial, mesmo que sejam contemplados com esse teletrabalho e também a questão da desocupação funcional, os servidores que fazem parte do grupo de risco. O Nilo Sérgio, presidente do SIM de público, já está com a gente, Sileide, falando aí direto da porta do Palácio Pedro Ludovic Teixeira, onde parece que pode chover, o tempo está fechado. Sileide. Nilo, hoje é o dia de volta ao trabalho, de acordo com o decreto publicado pelo governador na semana aprazada, os servidores todos devem voltar a eliminar, porque se tivesse tudo ok com a fala do governo no seu decreto do governador 9.751, com certeza não teríamos ganhado essa eliminar. Então, não vimos essa realidade. O governo do Estado mandou servidores do grupo de risco voltados às atividades presenciais, uma vez que o número de casos e de mortes também no Estado de Goiás aumentou nesses últimos dias e principalmente em Goiânia, onde está concentrada a maior massa de servidores. Nilo, o governo chegou a conversar, vocês sabiam que o decreto seria publicado, que vocês voltariam a trabalhar presencialmente no dia 7? Não. Isso foi uma surpresa para nós, uma vez que não teve nenhum diálogo entre os representantes dos servidores públicos e ficamos sabendo, como toda a população goiânia, através do decreto do governador publicado no Diário Oficial. Vocês tendem a procurar uma negociação para voltar ao trabalho de forma virtual, remotamente, ou vocês só vão tomar essa medida aí no sentido de proteger os grupos de risco? É, Cileide, o nosso posicionamento é favorável ao servidor, desde que tenha segurança. Então, Cileide, nós precisamos que sejam atendidas as normas sanitárias, todas as normas da saúde no combate à Covid-19. Infelizmente, não estamos vendo essa realidade. Uma vez aqui, é que vocês podem ver aqui, estou à frente do palácio, vou chegar a câmera para cá um pouco, a maioria das janelas estão fechadas, uma vez que a recomendação é o lugar arejado e onde pode haver um pouco o uso de ar-condicionado. E aqui no palácio é um dos lugares que tem a melhor estrutura física. Ver a realidade dos outros órgãos públicos, em Goiânia e também no interior, é diferente. Então, nós necessitamos que sejam atendidas todas as recomendações. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir inspeção para ver se está sendo cumprido? Ou se vocês próprios vão fazer essa inspeção? Como é que vocês vão provar os lugares que têm condições, os lugares que não têm condições sanitárias para o serviço voltar presencialmente? Sem dúvidas, Sileide, e todos os ouvintes da Rádio Sagres. Nós estaremos, a partir de hoje, visitando todos os órgãos da administração pública e também nós criamos uma ouvidoria, onde o servidor e o cidadão que buscar o serviço público se sentirem vulneráveis ou ver que as normas não estão sendo cumpridas, entrar em contato com a ouvidoria do Sindicato Público, certo? Nós criamos um WhatsApp para essa finalidade e um e-mail também. O WhatsApp é o 985933749 e o e-mail ouvidoria.sindipublico.org.br Onde o servidor pode fazer essa denúncia anônima, nós pedimos relatos, fotos e estaremos averiguando todas essas denúncias. E solicitamos também ao governo do estado de Goiás que faça uma prevenção desses servidores no sentido, no tocante seguinte, que sejam mandados engenheiros de segurança de trabalho fazer essa averiguação constante. Limpeza das salas, no decreto também não tem a periodicidade onde os servidores verão as salas limpas, o sistema de ar-condicionado ser também limpo. Então, infelizmente, hoje o servidor não tem a total segurança no retorno presencial. Eu tenho visto nas redes sociais servidores reclamarem que os espaços são pequenos e eles trabalham sem distanciamento social. Eu ouvi um pessoal de uma das secretarias dizendo que está a meio metro de distância dos colegas e não há nenhuma proteção. Essa questão de distanciamento chama atenção? É uma regra ou é uma exceção no estado? Sem dúvida é uma grande preocupação, Cileide. Uma vez que o distanciamento social é uma das formas de prevenção da Covid-19. E, infelizmente, a realidade do estado em vários órgãos é essa. Servidores a meio metro um do outro, sem limpeza geral das salas. Nós, do Sindicato Público, vemos isso como um atentado à saúde pública. Uma vez que o órgão público, onde é o local de trabalho do servidor, pode ser um meio de contaminação, onde ele, o servidor e o cidadão que buscaram o serviço público, pode ser contaminado e também contaminar, consequentemente, os seus familiares. Nilo, o governador Ronaldo Caiado disse que um dos motivos dele ter chamado os servidores para trabalharem presencialmente agora, no fim do ano, foi a necessidade de reunir documentação para prestação de contas do estado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Eu pergunto o seguinte, essa documentação de prestação de contas ou outros documentos do governo, ele é feita no meio papel ou já é feito tudo virtualmente? Os documentos são virtuais e eles são apresentados também por algum sistema, tanto do estado quanto do Tribunal de Contas? Olha, Sileide, infelizmente, foi uma surpresa para mim, que sempre trabalhei nos últimos anos, eu trabalhei 12 anos e os últimos 7, eu trabalhei na Secretaria de Gestão e Planejamento no orçamento. Uma vez que a gente conhece o rito da prestação de contas. Prestação de contas no estado é feita eletronicamente, hoje tem o sistema SEI, que comunica com o Tribunal de Contas e também, todo o servidor para fazer a prestação de órgãos públicos é errado. Eu acho que o governo foi mal assessorado nessa notícia, uma vez que a prestação de contas, quem faz são poucos servidores, financeira, licitação, quem faz? Não é necessário todos os servidores voltarem para fazer a prestação de contas do estado de Goiás. Rubens. Nilo, queria só que você repetisse os números aí, né? Você disse que o sindicato vai receber por esses canais denúncias de servidores. Quais são os contatos? O contato, nós fizemos um e-mail da ouvidoria, onde o servidor pode mandar fotos, relatos, áudio. É o ouvidoria.sindepublico.org.br e também criamos um WhatsApp da ouvidoria do sindicato. É o 98593-3749. Obrigado, Nilo, pela entrevista em áudio e vídeo. Bom trabalho aí. Bom trabalho e servidores, contem conosco sempre. Obrigado pela entrevista. Nilo Sérgio, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. O Sindipúblico, sob, portanto, essa decisão, né, que saiu definindo que os servidores do grupo de risco não devem se reportar aí, né, retornar ao trabalho presencial nesta segunda-feira, medida que vale também para servidores das unidades do VaptVupt. Destaque-se a íntegra da entrevista com Nilo Sérgio, presidente do Sindipúblico. Você acessa no sagresonline.com.br.